Ô Trindade, você imagino que deve ter acompanhado boa parte também, eu vi um pouco até quando consegui, foi uma sabatina longa, começou às 10 da manhã, era já entrada da noite e ainda o Alexandre de Moraes estava ali respondendo as coisas. A gente vai colocar aqui na conversa o Augusto Nunes e a Ellen para repercutir alguns pontos a respeito dessa sabatina. Bom, ele falou sobre tudo, foi questionado pela oposição dos temas mais sensíveis ali, PCC, como eu disse na abertura, a questão do plágio ali dele, como ele reagiria diante de assuntos cruciais e polêmicos. E não se furtou, a menos dos assuntos, né, Augusto, que estariam prestes a serem julgados no Supremo, né? Que avaliação que você faz, o que você destaca dessa sabatina dele? Olha, ontem eu tinha dito que seria um chá de senhoras, não foi bem isso. Eu acho que foi um teatrão de quinta, encenado por atores de quinta categoria e com a duração das peças do Zé Celso, Martínez Corrêa. Porque eles passaram o dia todo para fingir que estavam avaliando um homem cuja nomeação já estava, cuja aprovação já estava decidida. A foto resume tudo. O juiz piscando para o futuro réu, o futuro juiz piscando para o futuro réu é uma coisa que só acontece no Brasil. Resume tudo. Todos os que votaram contra ou a favor estão mais aliviados com a indicação do Alexandre de Moraes do que estaria com qualquer outro juiz. Por quê? Porque ele será mais brando no tratamento de, ao tratar uma quadrilha que foi formada por integrantes do governo anterior e deste. Não nos esqueçamos de que o Petrolão foi uma obra conjunta do PT e do PMDB. Os crimes foram cometidos durante os governos de Lula e Dilma. Tudo o mais é consequência. Com o apoio do PP, né? Do PP. Do PP, claro. O Flávio Juante, que merece o Oscar. O Flávio Juante, que merece o Oscar.